E está em andamento no fórum de Porto Alegre o julgamento do SPM, acusado de matar um boxeador de 17 anos. O crime ocorreu em 2011, em Osório, no litoral norte gaúcho. O réu, que foi expulso da Brigada Militar, ficou preso por dois anos e afirmou hoje que foi ofendido e que agiu em legítima defesa. O julgamento acontece na primeira vara do júri. O ex-policial militar Alexandre Camargo Abbe, de 38 anos, é acusado de matar a tiros o boxeador Tayroni Luiz Silveira da Silva, de 17 anos. Foi em março de 2011. Os sete jurados foram escolhidos pela manhã, sendo cinco mulheres e dois homens. O réu prestou depoimento à tarde. No depoimento, o réu confirmou que havia uma intolerância dele com um grupo de amigos da vítima. Ele disse que foi ofendido duas vezes e, na terceira, decidiu reagir, entrando em luta corporal com o boxeador. No meio da briga, ele disparou duas vezes, matando o jovem de 17 anos. O SPM alega legítima defesa. O julgamento prossegue na primeira vara do júri. A previsão é de que o resultado seja anunciado durante essa madrugada. Música Música Legenda Adriana Zanotto